A gente sabia que esse é um jogo difícil, a equipe dele é uma equipe muito forte, mas a nossa equipe jogou bem, acho que fizemos um bom jogo, conseguimos virar o jogo, depois sobramos um gol de empate, lutamos até o final, mas não foi dessa vez que saímos para a vitória, mas vamos continuar trabalhando firme para conseguir a vitória no próximo jogo. Então o nosso time fez as jogadas que a gente treinou, mas sabíamos que o time deles ia marcar forte, mas nós fizemos o nosso jogo, os gols foram de perto, mas foram problemas que nós conseguimos trabalhar, e se não fosse perante, provavelmente sairia um gol, então continuar trabalhando para o próximo jogo, a gente busca a vitória. O objetivo é continuar fazendo gols, independente de eu estar na frente, ou o Evandro, ou o Cezinha, nós temos que estar fazendo os gols para que o nosso time possa sair com a vitória, então independente do gol, o mais importante é a vitória. E o torcedor que continua nos apoiando, nos incentivando, como eles vêm fazendo, que a gente está correndo, está jogando por eles também, pela força deles, então que eles possam continuar vindo ao estádio, nos dar força, que nós vamos conseguir as vitórias. A gente está... 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 Obrigado.